Olá, hoje eu vou apresentar o som de cinema para a sua casa. A melhor qualidade sonora em uma barra de som. Este é o melhor soundbar de todos os tempos. O Soundbar LG traz as melhores tecnologias das melhores salas de cinemas do mundo. Mas por que o Soundbar LG possui um áudio tão especial assim? É simples, porque ele trabalha com a tecnologia Dolby Atmos e um sistema de 5.1.2 canais com 500 watts RMS, uma experiência única de som de cinema para a sua casa. A tecnologia Dolby Atmos emite sons diferentes para cada alto-falante, criando uma atmosfera de som tridimensional. Você vai se sentir como se estivesse dentro do filme. Cada som vem por uma direção, trazendo o maior envolvimento sonoro possível. Atualmente, alguns filmes já estão sendo gravados com essa tecnologia. E a tendência é que mais conteúdos sejam gravados em Dolby Atmos. Se o seu televisor não possui essa tecnologia, não tem problema. O Soundbar consegue reproduzir todos os conteúdos que foram gravados neste formato. Com somente a barra e o subwoofer, você vai se sentir em um cinema, sem a necessidade de configurar várias caixas acústicas na sua sala. Já o sistema de 5.1.2 traz a distribuição em 5 canais de áudio. E a novidade, dos dois canais superiores na barra. Garantem uma experiência única com a adição de um palco sonoro superior. O ponto 1 é o subwoofer, é essa caixa aqui que fica no chão. Ela emite os sons graves, que garantem aquele preenchimento sonoro para a máxima realidade. Ainda falando em qualidade sonora, agora para as suas músicas, o Soundbar LG conta com a tecnologia Hi-Res, possibilitando a reprodução de músicas em alta resolução. Você vai se sentir como se estivesse em um show ao vivo, além de melhorar a qualidade das suas músicas. Bom, se ele possui toda a qualidade de áudio de cinema, para a imagem não seria diferente. Ele reconhece e transmite a imagem 4K para a sua TV. Assim, você ganha uma entrada HDMI, para você conectar mais um dispositivo com a qualidade 4K. Quem não gosta de escutar músicas na sua sala? Você não precisa mais ter aqueles aparelhos grandes para escutar uma boa música. O Soundbar LG possui a tecnologia Bluetooth, para você escutar as suas músicas favoritas do seu smartphone. Ele possui também a tecnologia Wi-Fi. Mas qual é a diferença? O Soundbar reconhece qual é a fonte de áudio que você está escutando. Por exemplo, se a música for através de um aplicativo, será transmitida via Wi-Fi. Se for da memória interna do seu smartphone, a música será transmitida via Bluetooth. Para que você tenha a melhor qualidade sonora possível. E para deixar a sua experiência ainda mais fácil, a LG possui um aplicativo, o LG Music Flow Bluetooth. Ele funciona como um controle remoto para o seu Soundbar. O Soundbar LG possui tecnologia sem fio, subwoofer wireless e sound sync wireless. Eliminando aquele monte de fios espalhados, facilitando a instalação e deixando a sua sala muito mais organizada. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.